Opa, fala, tudo tranquilo, Roma, control, nós estamos no meio da missão tango finlandês que iniciou no vídeo anterior, vamos prosseguir já diretão, depois a gente vai nos locais ocultos, por aqui, lá no fundo né, tem que atravessar essa parada daí depois a gente vai nos locais ocultos, são, local oculto é mais pra quem quer os pontos de habilidade né, é pra troféu também, quem tem acesso as DLCs do jogo, por exemplo na Plus, na Playstation, eles deram as DLCs junto né, então os locais ocultos meio que pra você fazer a platina no caso, meio que não precisa, você faz a platina com as DLCs tranquilo, desse aqui, aqui, pra quem tá só com jogo base, aí, os locais ocultos são úteis, eu fiz, vamos colocar aqui o bazucão, eu fiz no Xbox os mil pontos, eu precisei achar local oculto, pra poder completar todas as habilidades, cada um que você acha, você ganha um ponto de habilidade né, precisa ter cem, precisa gastar cem lá na árvore, então, a contenção, tem que ter cem, aí, vou poder destravar tudo, mas antes de ir, vamos completar essa missão, que a gente pega mais um objeto de poder aqui, acho que eu explodi ele, sem, sem querer, aqui tem que chamar o, é, chamar o bondinho, ixi, mas esse bondinho aí, ele é, ele demora, aí, vem um monte de, aí, pelo menos destruiu o escudo dele né, aí, conseguiu pegar os dois, aí, foi todo mundo pra vala, foi, é, vai ficar aparecendo até, até o bondinho, ah, errei, mentiu hein, mentiu, 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 E aí, ai, ai, ei, 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 ei- Ei, ei- Ei deem Esse tiro, eu- ei, 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 ei... Ei, 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 ei... É roubado, cara. Ele é forte demais, velho. Bondi chegou, bondi chegou. Eu tô matando os inimigos aqui. Nem reparei. Ixi. Pronto, acabou. Acabou, 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 acabou. E aí a gente chega e destrava aí a multimídia com essa música aí. Meu irmão, é um elevador aí. Demora e fica tocando musiquinha. Mas beleza, tá valendo. Eu pensei que fosse um bode isso aqui, mas olha lá. É uma viagem, parecem umas florestas na tela, né? E barulho de latinha abrindo. Por fim, holiday is holy. Ringen. Arty? Ha, ha, ha. Did you miss me? Did you have peace in your song? Yes. No, 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 no. Park, não faz um bode. Você é um bom. Take meu casete player. Você pode borrow ele. A música é um presente de meus amigos para você. Ele vai te levar a mazinha, para que você possa fazer seu trabalho. Did isso realmente acontecer? Claro que ele deu. Ele me deu o casete player. Ele vai me levar a mazinha, hein? O janitor sempre tem as portas. Missão concluída e... Tá aí agora, Polaris mudou a missão. A gente ganhou os pontos. E ele entrega o Walkman dele. Walkman, né, velho? O cara tá usando o Walkman. Pelo menos eu acho que é o Walkman, não é? Ah, enfim. Eu acho que é... É um objeto do poder. Que vai permitir a gente passar pelo labirinto das... É, do cinzeiro. Antes, agora, a gente tá chegando bem... Na reta final aí, no caso. Tem quatro pontos de habilidades. Vou fechar tudo aqui, ó. É um ponto só. Mais energia. Eu vou fechar a energia. Antes, antes, antes... Acho que aqui é uma boa hora pra poder... Ah, pegar esses locais ocultos. Ou pode deixar pra depois também. Depois que termina a história, você ainda fica... Você ainda tem acesso aqui ao mapa e tal. Ah, vamos pegar aqui. Aqui no setor... Executivo, no caso. Tem três. É bem pouco, na verdade. O primeiro ali é que é meio foda de pegar. Que fica... Lá no começo do jogo aqui. Executivo e a fé. Aqui... É lá em cima, cara. É lá. Ah, aqui... É meio complicado. Em cima desse cara aqui dá pra poder ficar, cara. Opa, peraí. Ah, quase que eu consegui ali, ó. Apertei o botão errado e cancelei, velho. Vacila da porra. Ae, consegui. Local oculto. É claro pra caceta, tudo branco. Refuso de vida. Esse é o primeiro, isso aqui é de fissão. É com o maior tempão. É a primeira vez que eu pegar assim. É o maior tempão mesmo. Mas é lá em cima. Tem mais dois aqui. Lá, cartas mortas. Isso, vamos... Cartas mortas. Na verdade, não. Eu vim errado. Na verdade... Na sala de correspondência. Isso. Isso aqui tem dois. Aqui tem dois. Os dois últimos aqui desse lugar, no caso. Do setor executivo. É muito fácil, na verdade. Precisa de fazer a missão da doutora Underhill. Pra poder pegar a pílula, né? Então... Entrar aqui. E... Esse daqui é em cima também. Esse aqui é uma viagem. Ó lá. Tipo... Se... Quando você entra na sala pra poder combater os bichos com levitação, ele já destrava o local oculto ali. Ai. Ai, viu? Dois. Aí, mentiu, hein? É nível 3. Beleza. Tem um negócio lá em cima, cara. É mais... Sério, velho. Onde é que eles colocaram aquela porra ali, velho? Sério? Sério? Ai... O... O Jesse. E aí? E... E... São 3 locais ocultos aqui, né? Agora descobertos. Dá pra fazer a contagem com os pontos de habilidade ali. Eu tô viajando aqui, é? Tem 3 pontos. Eu gastei todos. Então foram 3 locais ocultos. No próximo é na manutenção. Aqui, indo em direção ao... Ó, o faxineiro lá. No cavalinho, é no cavalinho. É, eu já entrei... Eu já verifiquei essa sala umas 50 vezes. Já peguei, já peguei. No cavalinho, no cavalinho. Tem que ir pra uma viagem também, cara. Ó, já deu local oculto. Tem alguns itens aqui no caminho. Tem vários, na verdade. Tem vários, na verdade. Mas é, volta pro mesmo lugar. É igual a missão do cavalo, né? Onde você pega a evasão. É igualzinho. Tem uma logo no começo também. Eu vacilei aqui. Já meio que me apressei. Aqui eu já peguei. Acho que eu peguei no vídeo anterior. Sim. Na missão do... Na missão do... Do faxineiro. Agora que a gente pegou o Walkman. Bem pra cá. Mas eu vou deixar registrado. Aqui. Já peguei mais um local oculto. Tem um logo no começo. Vamos lá, rapidão. Bem aqui, ó. No setor... Lá no elevador. Na real é... Bem na entrada, né? Quando você entra pela primeira vez no... Na manutenção. Você entra por aqui pelo elevador. Aí, tipo... Saindo do elevador. Se você der uma voltinha, você já vê lá. É questão de... Dar uma olhadinha. Por isso que às vezes... Eu olho o passinho pros lados. Quando eu entro numa área nova. Local oculto. Mais um arquivo. Pronto. Pronto. E abre aquela porta, né? Que não dava pra abrir. Vamos voltar pro ponto de controle, rapidão. Pronto. Daqui do ponto de controle... Ó, cinco. Já foram cinco locais. A gente vai ter... Lá no meio, na central elétrica. Só que nível superior. É lá. É ter que subir a torre todinha, cara. Tem que ser um pouquinho curioso. Vamos aqui. É isso aqui mesmo. Superior. Tem que subir. É lá em cima. É, sim. Claro, né? É subir lá embaixo. Lá no topo. Ainda bem que eu tenho energia. Que eu vim bem aqui na cara de pau, né? Aí, já foi. Ai, que pena. Ela não chegou. Vamos ter que pegar um outro caminho aqui. Esse aqui é até fácil de achar, porque... Você fala... Pô, eu tô voando. O que será que tem lá em cima? É. Local oculto. E... Documento. Tem a televisão aqui, né? Tem a televisão. Total de seis... Daqui... Da pesquisa, não. Da manutenção... Tem... Entrada da jazida. Eu encontrei durante o... O gameplay até. Sim, eu... Eu sem querer eu achei. Quebrei a pedra. Só que eu não fui até o fundo, porque eu não tinha pílula ainda da Dra. Hill. E aí, eu não pude fazer. É um... É um dos locais ocultos. Tem outro também. Porque tá logo aqui em cima, na verdade. Bem aqui. Porque... Eu dei uma levitada por aqui. Tem bastante coisa pra levitar, né? Mas, assim, de... De... De local oculto mesmo... É isso aqui. É, eu... Dá pra você... Olha lá, do outro lado tem coisa. Deu uma levitada por aqui. Eu já vim aqui, não? Já? Já? Eu acho que eu vim aqui durante o gameplay também, cara. Nem eu lembro. Se alguém lembra, me diz aí. Eu acho que eu vim aqui, só que eu não consegui subir. Eu vi sem um levitar. Eu vim pulando. Eu quase acertei. Eu quase acertei. Tenho quase que certeza absoluta de que eu vim aqui. Ainda não apareceu o local oculto, cara? Apareceu agora. Vim, 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 hein? Eu não vou voltar a revisar os vídeos, mas... Tenho quase certeza que eu vim. Porque do Xbox eu vim fazer depois, né? Porque eu fechei primeiro no Xbox. Voltou lá pra câmera da formália. E tem aquele outro. Ficou aqui um nível 4. E tem o outro. Escudo, 49, 50, 49, 49. Os dois são iguais. 38, 40. Vamos queimar o 38. Colecionáveis aqui. Ah, sim. Que eu peguei lá o corujão. O outro... Também tá aqui nas jazidas. Não, vamos... Vamos usar o pão de controle. Vamos na preguiça mesmo. Isso aqui. Volta lá onde... Aquela missão da fornalha. Oh, cara. Isso aqui eu não sabia, não. Não é o local oculto. Aí toda vez que eu passo pelo... Por algum local do jogo pra fazer... Acho alguma outra coisa. Isso aqui eu não tava ligado, não. Tô vendo agora. E tem uma outra... E tem uma outra... Tipo, uma outra sala ali, não? Não, aí já é zoeira. Já é zoeira. Ok, não é local oculto, mas... Sete... Sete locais. O outro é lá... Lá também. Na entrada. E algum... Dessas... Dessas bifurcações aqui. Cara, tem coisa aqui em cima, né? Tipo... O bom é com a levitação. Eu lembro de ter feito... Sem a levitação, como eu já disse, né? E isso aqui. Só que... É aqui? Não, não é aqui não. É uma das bifurcações. É porque com a levitação fica mais fácil de atingir lá... Onde tava o local oculto. Aqui. Não sei se eu vim... Vim já. Tá aí, é. Beleza. Eu vou brigar com esses bichos não. Vamos passar vazado. Aqui. Isso. Eu sem querer dei um... Dei um... Dei um soco aqui. Acabei... Achando. Só que eu não tinha pílula... Pra poder... Explorar. Aí ele não contou como local oculto, né? Filha de uma rapariga, velho. Esses caras... Cadê, cadê? Cadê o outro? Não, era só dois. É. Aí. Não deu local oculto porque, velho. Isso aqui é local oculto. É. Será que eu já... Quando eu fiz a primeira vez... Deu local oculto, já? Aí não... Já contabilizou, no caso? Então fica registrado. É porque eu não fui até o térreo aqui, né? Não desci tudo. Então, a primeira vez que eu entrei aqui... Ele provavelmente já contabilizou os pontos de habilidade. O ponto de habilidade, né? E já deu local oculto quando eu cheguei aqui. Plim! Local oculto. O oitão bugou. O oitão bugou. Eu prefiro acreditar que não tem abogado. E ele deu o local oculto lá quando eu cheguei aqui a primeira vez. Do setor de manutenção é isso aí, cara. Tem mais dois setores, né? Contenção e pesquisa. Aí. Mas vai ficar para o próximo vídeo esses dois setores. Acho que fica interessante... Pegar esses locais antes de fechar o jogo. Tá aí. Sete, né? No caso, oito. Não. Não porque eu revisitei alguns. Eu revisitei alguns. Quando a gente fechar o jogo. Quando fecha o jogo. Dá para poder... Eu vou... Eu vou dar um respeque aqui. Vou redefinir as habilidades para ver quantos pontos ficou ali. Aí dá para ver certinho. Vai pegar os cem pontos, sim. A gente continua. No próximo vídeo. Com os locais ocultos do setor de pesquisa e de contenção. Pesquisa e contenção. Que são os que falam aqui. O executivo de manutenção foram. Foram. Dá uma olhada na descrição do vídeo sempre. Na descrição... Na seção de comentários. Comentário fixado. E a gente se fala na próxima. Um abração. Falou. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Legenda Adriana Zanotto